TELESAÚDE MATO GROSSO Aproximando você do conhecimento Boa tarde a todos, meu nome é Armando, eu trabalho lá na Fundação Oswaldo Cruz no Rio de Janeiro no Instituto Nacional de Efectologia Evandro Chagas e vamos falar para vocês agora da nossa experiência com tratamento intralesional Então essa sequência de três aulas, primeiro nós vamos começar historiando e contextualizando como que foi o desenvolvimento do tratamento intralesional aqui no Brasil e no nosso serviço para pesquisa até a aceitação esse ano no manual do Ministério da Saúde E depois a doutora Cristina vai falar da técnica propriamente e vai disponibilizar dois filmes com a técnica e depois vou contar a história dela da experiência no posto de saúde no interior de Minas Gerais que deve ser muito proveitoso e muito semelhante à experiência de vocês no interior, diferente da nossa experiência no centro de pesquisa no Rio de Janeiro Então essa aqui é a nossa equipe só para mostrar uma equipe com vários doutores, pesquisadores e tal e o que nós fazemos, que vai desde o atendimento e tratamento de pacientes a diagnóstico de animais domésticos recebimento de material para diagnóstico investigações e projetos científicos consultorias, assessorias, capacitações como nós estamos fazendo aqui nesse momento ou seja, uma equipe extremamente capacitada e diversificada em suas atividades mas o que eu estou querendo chamar a atenção é que apesar dessa competência toda acumulada nós somos isso aí um pontinho no mapa que você nem percebe num aumento menor assim, como contextualizando a América Latina e Brasil, por exemplo você consegue ver aquele pontinho forçando a barra aqui no estado do Rio de Janeiro Então o que significa isso? Que o Brasil, embora seja um dos países com o maior número de casos de leishmaniosas e tergumentar atualmente nós estamos com cerca de 20 mil casos anuais a região sudeste recebe ou então assim é responsável por cerca de 5% desses casos o estado do Rio de Janeiro recebe mais ou menos 1% desses casos e nós atendemos um quarto dos casos notificados no Rio de Janeiro ou seja, 0,25% dos casos notificados no Brasil daí então a dificuldade de extrapolar e generalizar os nossos achados para o restante do país e daí essa questão demora vocês vão ver, são 30 anos de experiência até esse tipo de tratamento ser aceito e a dificuldade que tem de generalizar resultados científicos por melhor produzidos que eles tenham sido mais bem produzidos desde que o Gaspar Viana então introduziu os antimoniais no tratamento da leishmaniose tergumentar esse grupo de medicamentos continua sendo o tratamento de escolha em todo o mundo para as leishmanioses e no Brasil o medicamento utilizado é o antimoniato de meglomina na dose de 10 a 20 miligramas de antimônio por quilo por dia geralmente 20 dias para a leishmaniose cutânea mas aqui vale a pena chamar a atenção que cada ampola de 5 mililitros contém 1,5 grama ou 1.500 miligramas de antimoniato e a dose é em cima do antimônio ou seja, então tem que tomar cuidado na hora de fazer o cálculo uma ampola são 405 miligramas de antimônio a dose máxima no Brasil é de 3 ampolas e essa dose, embora tenha algum bom senso por conta de efeitos adversos e tudo mais é uma limitação empírica ou seja, não existe uma base científica é convincente que esse limite tenha que ser utilizado existem poucas revisões sistemáticas sobre eficácia então a revisão sistemática é uma técnica de fazer uma revisão da literatura que permite chegar a conclusões confiáveis e somar casuísticas de diversas publicações e chegar a uma conclusão única como se fosse uma casuística só mas são poucas e principalmente a dificuldade é porque os estudos não são comparáveis os desfechos utilizados para eficácia e para segurança costumam ser diferentes cada autor tem seu próprio critério de cura métodos não padronizados de tratamento esquemas terapêuticos diversos o que dificulta essa interpretação com tudo isso, o índice de cura com os antimoniais numa revisão sistemática de 2008 mostrou 76,5% de cura relacionada aos antimoniais às Américas e com isso, a Organização Pan-Americana de Saúde considerou que a evidência para o tratamento antimonial é alta e a recomendação é forte do medicamento em si não fixando o esquema aqui então é um estudo do nosso grupo uma dissertação de mestrada do Luiz Felipe em 2011 e aqui vai mostrar que os antimoniais o efeito adverso do antimoniate meglomina são bem conhecidos porém são mal estudados é o que parece um contrassenso mas nós conseguimos então incluir 65 estudos sobre antimonial do Novo Mundo que incluíam 2.900 pacientes e 8 espécies de leishmania diferentes no início a ideia era comparar se um esquema terapêutico uma dose assim, dose assada tantos dias a gente queria comparar se algum grupo desse de esquema terapêutico produziria mais ou menos efeitos adversos foi impossível essa variedade pulverizou tanto que não dava para analisar esquemas individualmente então em relação ao antimoniate meglomina como um todo nós vimos que os efeitos adversos mais frequentes eram os músculos esqueléticos gastrointestinais e cefaleia em relação ao eletrocardiograma seria o alargamento do intervalo QT corrigido e elevação de enzimas hepáticas e pancreáticas e para vocês verem o que a gente chama de viés de publicação ou seja as revistas não gostam de publicar artigos negativos se você faz uma pesquisa e não encontra nada geralmente é difícil você publicar isso ou então algum achado que seja muito comum como efeito adverso no antimonial as pessoas acham que é tão comum que nem publicam e as vezes as revistas não se interessam também por publicar com isso então a revisão sistemática desse tipo chegou a conclusão que os antimoniais são seguros e a descontinuidade do tratamento é relativamente incomum quem trabalha com antimonial sabe que não é incomum então com frequência você é obrigado a interromper algum tratamento por conta de que está diverso alteração de exames laboratoriais e eletrocardiográficos em relação ao critério de cura o critério de cura da leishmaniose cutânea é clínico ou seja o que vai guiar se você vai tratar ou não o paciente é se ele tem lesão em atividade alguém que tem exame positivo mas a lesão cicatrizou você não tem que tratar não tem indicação pode ter indicação de acompanhar esse paciente mas não de tratar e aqui tem alguns estudos nossos mais antigos que mostram a persistência do parasito em lesões cicatrizadas ou seja a cura clínica não é necessariamente cura parasitológica e que mesmo o processo de cicatrização você vê do mesmo jeito que a gente vê uma cicatriz recente evoluir para aquela cicatriz mais atrófica sem ele tem uma cicatriz mais inocente acontece microscopicamente esse período leva até 3 anos para uma cicatriz estabilizar então não adianta querer utilizar esses critérios o critério é clínico visual da lesão cicatrizada critério de cura e aqui então mostrando a questão do critério de cura com o processo de cicatrização aqui nós temos então uma lesão serosa às vezes recoberta com alguma crosta e depois do tratamento ou mesmo espontaneamente mas em resposta ao tratamento que nós estamos falando no momento a lesão vai epitelizando geralmente a epitelização começa das bordas para o centro e no final você às vezes encontra alguma coisa assim uma lesão ainda com alguma crosta embora a crosta signifique secreção ou sangue ressecado o que é verdade ou seja a formação da crosta depende de uma lesão aberta como essa no final do tratamento às vezes quando você vê uma crosta assim e você remove essa crosta para examinar o que tem por baixo normalmente o que existe por baixo é muito menos do que parece ou a lesão já está totalmente epitelizada como aqui ou então existe um resíduo ainda de ulceração muito inferior ao que poderia parecer então primeira etapa do processo de cicatrização de cura é a epitelização depois que epiteliza esse processo pode levar geralmente menos do que 90 dias mas eventualmente pode ultrapassar os 120 dias principalmente em lesões grandes nas pernas pessoas com insuficiência venosa fica esse aspecto então de uma cicatriz recém epitelizada ainda com bordos bem infiltrados marcados eritematosa com a presença de descamação uns 3 meses depois essa descamação desaparece e ainda resta alguma infiltração eritema infiltração nos bordos da lesão onde era a úlcera lá para torno de 9 meses 6 meses a 9 a infiltração do bordo desaparece ou então fica muito sutil você passando a mão com cuidado você não consegue mais palpar esse bordo que aqui você conseguiria e lá para 9 meses 1 ano a cicatriz está totalmente atrófica sem eritema sem mais nenhum componente desse logicamente em alguns pacientes você acaba de tratar com 30 dias já está desse jeito mas em outros casos esse processo é mais demorado sendo alcançado lá para um ano de cicatrização um pouquinho mais um pouquinho menos então por conta disso no nosso serviço nós utilizamos dois critérios de cura a cura recente que é o que vai guiar o tratamento imediato e é baseado simplesmente na epitelização que raramente supera os 120 dias e a cura tardia que é esse processo que nós mostramos aqui depois de epitelizado essa progressão contínua para a cura com desaparecimento de crosta de escamação infiltração e eritema até chegar a cicatriz totalmente resolvida e quando que nós indicamos o retratamento caso não haja essa melhora contínua ou seja se a lesão está epitelizando mesmo que demore mais do que 30 60, 90 dias ou mais cada vez que o paciente volta para a consulta a lesão está menor está fechando 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 e uma vez que a lesão epitelizou também essa progressão some crosta some infiltração some descamação descamação infiltração eritema então desde que o paciente esteja evoluindo dessa forma continuamente nós não fazemos nada terminamos o tratamento e vamos observando se por acaso alguma etapa dessa regredir um paciente que já não tinha mais descamação começar a descamar alguém que já não estava mais infiltrado aparecer infiltrado uma lesão reabrir reucerar aparecer lesões novas ou lesão mucosa nós consideramos falha do tratamento e consideramos o retratamento aqui é só para mostrar a evolução da definição do manual do Ministério da Saúde que nós sabemos que nós tivemos alguma influência com o nosso grupo de pesquisa sobre essas definições então no manual do ano 2000 o critério de cura era definido pela cicatrização total até três meses após o tratamento ou seja aquilo que nós mostramos lá na pontinha que pode levar um ano para chegar quem não tivesse naquele estágio com três meses era considerado falência e o retratamento era indicado muita gente deve ter sido tratada desnecessariamente pela segunda vez no manual de 2007 que foi reeditado em 2010 esse critério se manteve ou seja da cura da cicatrização total até três meses após o tratamento entretanto nos casos com evidência de cicatrização progressiva você podia aguardar observando seis meses então não aceitaram mudar o critério mas tolerava-se acompanhar por mais tempo sem precisar tratar novamente e nesse manual que foi lançado esse ano de 2017 está muito parecido o critério com o NOS com a única diferença basicamente que se pretende que aquele estágio final que eu mostrei que pode levar um ano até um pouquinho mais ou um pouquinho menos esteja com seis meses ou seja no dia 180 se pretende que a lesão esteja totalmente cicatrizada mas o resto daquele acompanhamento progressivo para a cura já consta do manual e também já consta que você deve fazer o exame otorrinolaringológico para mostrar que não houve lesão mucosa então já se aproximou bastante aqui eu vou tá bom desculpa tá certo era um outro outro slide que eu mostrei na outra apresentação que eu tirei dessa daqui para simplificar não tem problema então nós vamos passar com a nossa experiência com tratamento intralesional aqui no nosso serviço e como que chegou aqui no manual do ministério da saúde então nas Américas diferente do velho mundo os pacientes com leishmaniose cutânea podem evoluir para mucosa no velho mundo isso não acontece e existe uma crença que está muito enraigada na mentalidade médica desde o século passado os primeiros trabalhos com leishmaniose que os tratamentos incompletos tratamentos locais doses inferiores às recomendadas constituam um fator de risco para leishmaniose mucosa mesmo assim desde os anos de 1980 com base nesses relatos nas publicações do Oriente Médio onde não há leishmaniose mucosa o tratamento com antimoniatos meglomina intralesional foi introduzido lá no nosso serviço primeiramente para tratar pacientes impossibilitados de receber o tratamento convencional ou seja pacientes que não queriam sair das áreas endêmicas tinham alguma comorbidade e tinham qualquer dificuldade para fazer o tratamento e não aderiam ao tratamento então nós fomos lá e fizemos o tratamento nas suas áreas de domicílio e uma vez que esse efeito adequado foi observado esse tratamento foi ampliado e os pacientes acompanhados por longo tempo aqui então para mostrar uma publicação a primeira publicação feita em 1997 na verdade esses resultados é do Dr. Manuel Paz de Oliveira Neto era recém-chegado lá no serviço trabalhava como assistente dele na verdade esse trabalho foi desenvolvido na década de 80 mas com aquela história da forma mucosa quem tratasse errado e evolui para a forma mucosa nós aguardamos 10 anos de evolução acompanhando os pacientes para ver se alguém evolui para a forma mucosa para então ter coragem de publicar e logo nessa publicação de 1997 como vocês estão vendo aqui as duas figuras dessa publicação uma é aqui na região submentoniana no pescoço e a outra numa área do membro superior eu só não tenho certeza que isso aqui é um cotovelo ou se é um punho mas de qualquer forma é uma área periarticular eu estou falando isso porque vocês vão ver mais adiante na aula da Dra. Maria Cristina que hoje em dia o tratamento intralisional foi aceito mas com algumas restrições é por conta de outras publicações que fazem restrição a áreas periarticulares cabeça e lesões acima de 3 cm que na nossa experiência isso não tem muito sentido e mostrando que a nossa primeira publicação já as imagens eram de fotos na cabeça ou pescoço e área periarticular aqui ainda uma tabela dessa publicação aqui houve um engano ou vocês colocam centímetro ao invés de milímetro quadrado ou então um zero a mais depois desses números então aqui já mostrando que nós tratávamos lesões com áreas superiores a 900 milímetros quadrados o diâmetro que atualmente não se quer que faça intralisional acima de 3 cm ou de 30 mm a média das lesões já era de 5 cm como está aqui 51,4 mm o número de ampolas que existe alguma restrição ao volume nós chegamos até 6 ampolas para infiltrar uma determinada lesão então sem essa restrição isso publicado em 1997 uma casuística que na verdade foi de 1980 e alguma coisa e mostrando então que quando nós publicamos os pacientes já tinham seguimento de 10 anos de 2 a 5 anos tá bom depois então vem o trabalho lógico esse trabalho foi muito mal aceito naquela época na década de 80 90 então nós começamos a indicar o tratamento intralisional para pacientes com contraindicação ao tratamento sistêmico e em 2012 então foi publicado esse outro artigo com pacientes com contraindicação à terapia sistêmica tá e eram então 24 pacientes de 3 a 90 anos e houve 83% de eficácia do tratamento o que é uma coisa considerada boa que a gente sabe que o tratamento sistêmico no Brasil tem em torno de 70 e poucos por cento 76 e meio como foi naquela revisão e aqui é uma tabela que talvez esteja um pouco pequeno pra se ler a distância mas o que interessa é mostrando que qualquer um que já tenha tratado pacientes com antimonial vai olhar as características desses pacientes hipertensão doença cardíaca hipotiroidismo doença renal insuficiência renal alcoolismo alteração psiquiátrica diabetes uma série de alterações aqui de laboratório aumento de amilase lipase alterações eletrocardiográficas qualquer um que olhasse um paciente desse já ia ver caramba não posso usar tratamento sistêmico para esse paciente e nós tratamos com tratamento intralisional e tivemos uma boa resposta em mais de 80% desses casos esse outro artigo então é só para ilustrar uma não sei se é uma contraindicação absoluta mas pelo menos para a gente tomar cuidado com determinada situação essa senhora ela durante o tratamento sistêmico ela apresentava ação tipo eczema primeiro no local da injeção e depois começou a fazer uma reação generalizada tipo eczematosa e várias vezes tivemos que interromper o tratamento fazer corticoide tópico é antihistamínico corticoide oral e foi muito difícil de terminar o tratamento antimonial terminou o tratamento ela estava curada passa-se uns meses ela volta com a lesão reativada aí nós pensamos caramba fazer de novo aquele tratamento aquela confusão toda vamos fazer um intralisional que deve resolver fizemos o intralisional e ela apresentou uma reação eczematosa intensa com bolhas de até 3 cm no local que respondeu bem a corticoide tópico e antihistamínico oral para o prurido e quando essa reação inflamatória intensa regrediu regrediu a leishmaniose também ou seja se for olhar pelo lado da eficácia foi eficaz mas não sei se vale a pena correr esse risco então quando a indicação for uma reação cutânea ao antimonial sistêmico a gente deve pensar com bastante cuidado se vale a pena fazer o intralisional aqui então é um outro artigo que foi publicado essa semana que nesse caso ele estava aceito mas segunda-feira agora a publicação já saiu na revista da Sociedade de Medicina Tropical que tem acesso online gratuito qualquer um pode acessar mostrando que lesões de tamanho acima de 3 cm em regiões periarticulares podem ser tratadas com sucesso com tratamento intralisional aqui então o quadro mostrando que as lesões tinha 7 cm outra tinha 6 outra tinha 4 a dose administrada foi 19 ml em um 23 no outro 14 no outro então só para mostrar que nós tratamos 3 pacientes assim embora naquela publicação de 97 já tivesse mostrado isso aqui evidenciando uma vez que a gente percebeu que deveria chamar atenção para esses detalhes dessas contraindicações que nós não concordamos com elas então assim resumindo a experiência do nosso serviço do INE com esquemas antimoniais alternativos no Brasil nesse período de 2001 a 2013 que é o estudo que nós vamos mostrar em seguida foram notificados 337 mil 336 casos de LTA de leishmanial e desses ocorreram 1522 óbitos ou seja uma letalidade de 4,5 para cada mil casos 0,45% dos casos notificados como a LTA não é uma doença letal é possível que pelo menos uma parte desses pacientes tenham morrido pelo tratamento porque a doença não mata morreram de que por outro lado a resposta terapêutica ao antimonial de 20mg que é a dose padrão embora existam diferenças regionais existem algumas regiões no Brasil que a resposta ao tratamento antimonial não é muito boa e com algumas espécies de leishmania como a leishmania guianense a resistência ao antimoniatos de meglomina não é um problema nacional e o Ministério da Saúde continua preconizando o antimoniatos de meglomina como primeira linha no tratamento da leishmaniose no Brasil uma revisão também sistemática de 2008 mostrou que de 50 a 100% dos pacientes que não respondem ao primeiro tratamento acabam respondendo bem ao segundo tratamento então não é problema você precisar retratar um paciente a princípio com tudo isso esses esquemas antimoniais alternativos continuam sem ser utilizados no país em outras regiões que não sejam o nosso centro de referência lá no Rio de Janeiro isso por quê? porque ainda existe essa crença de que as subdoses de antimonio estejam relacionadas à resistência aos antimoniais e que elas constituam um fator de risco para a leishmaniose mucosa por conta disso então nós fizemos um estudo nesse mesmo período de 2001 a 2013 de todos os casos atendidos no nosso serviço tratados lá então para começar a gente vê que nesse ano nós nesse período atendemos 777 pacientes metade dos casos que morreram no Brasil imagina embora nossos números sejam pequenos o dobro da nossa casuística de uma doença que não mata morreu no Brasil por conta de alguma coisa que não deve ter sido a LTA uma vez que a LTA não mata teria que ser muito eventual uma morte devido a LTA então aqui estão mostrando foram quatro tratamentos no máximo cada paciente recebeu então dos 777 pacientes tratados 19,4% precisaram realizar o segundo tratamento ou seja 80% de boa resposta no primeiro desses aí 6,4% precisaram fazer um terceiro tratamento e apenas 2,4% precisaram fazer um quarto tratamento o que totalizou então 997 tratamentos com cerca de 28,3% de tratamentos de retratamentos aqui então só para mostrar que o esquema principal que nós utilizamos foi a dose baixa é outra maneira de tratar que não é assunto dessa apresentação aqui mas nós usamos uma dose que é um quarto da dose convencional de 20 miligramas então esse foi o primeiro esquema e foi o mais mais importante com 73% dos pacientes tratados dos tratamentos realizados e embora sua frequência tenha diminuído de primeira opção até a última a gente foi abrindo mão dela para usar outros esquemas já o tratamento intralesional é que teve 12% no total era em torno de 10% de primeiro tratamento foi muito utilizado como resgate alguém que eventualmente tenha respondido mal primeiro tratamento a gente teve uma tendência a usar como segundo tratamento e depois estabilizou em torno de 10% 11% a dose convencional de 20 miligramas foi utilizada em 6,4 dos pacientes se vocês repararem praticamente não foi utilizada como resgate ou seja a gente não usou os 20 miligramas como tratamento para retratar alguém que tenha tido uma má resposta por quê? porque esses pacientes aqui esses 7,8% eles só foram tratados dessa maneira porque havia um ensaio clínico em andamento que comparava a dose de 5 contra a dose de 20 que por sinal foi publicado ontem na revista Plois One é um ensaio clínico muito interessante o primeiro autor é o Maurício Naoto Saec quem quiser olhar isso também tem acesso online e grátis revista Plois One e esses pacientes todos estavam incluídos nesse ensaio clínico ou seja aqui mostra que a gente praticamente não usa a dose convencional fizemos quase a totalidade dos nossos tratamentos com o antimonial de meglumina em doses alternativas ou dose baixa ou intralesional já a fotericina ela foi utilizada em 6,3% dos casos e a gente vê que ela foi sendo utilizada cada vez mais como resgate ou seja 2,2% de primeira opção por contraindicação total antimonial passou para 42% do último tratamento e outros esquemas como pentamidina e os imidazólicos por exemplo e traconazol e fuconazol praticamente não foram utilizados foi 2% no total para a gente ter uma ideia esses 777 pacientes tratados no período corresponderam a um quarto dos casos notificados no estado do Rio de Janeiro sendo que 75% eram de leishmaniose cutânea e 25% de leishmaniose mucosa sendo que esses 25% aqui correspondem a 76,2% dos casos de leishmaniose mucosa notificados no estado do Rio de Janeiro quanto a origem 86% eram do estado do Rio de Janeiro mas 14% não eram ou seja uma coisa que a gente sempre escuta não, mas isso é a experiência do Rio de Janeiro e tal nós não podemos fazer o nosso tratamento em outros estados nós não temos autonomia para isso mas podemos tratar dessa forma pacientes de outros estados que cheguem no nosso serviço então a gente pode dizer que 14% daquela casuística não era oriunda do Rio de Janeiro e dos pacientes recidivados 144 pacientes com lesões reativadas que correspondiam a 18,5% dos 777 pacientes e 82,3% dos casos de recidiva no Rio de Janeiro 99% ou seja 68,8% já chegaram ao INE com as lesões reativadas e 31,2% reativaram após o tratamento realizado por nós com essas doses alternativas 36% eram de cutânea e a mediana do tempo após o tratamento foi de 7 meses e 9% de mucosa que reativaram cerca de 5 meses após dois desses pacientes de cutânea evoluíram para leishmaniose mucosa um com dose baixa e outro com intralesional houve um óbito que era uma mulher de 43 anos hipertensa diabética que tinha interrompido o tratamento com a dose convencional era daquele grupo que estava no ensaio clínico ela estava com o tratamento interrompido por hiperamilasemia e acabou que passou mal e foi para outro serviço e faleceu com certa acidose diabética e seps e nós não conseguimos revendo o prontuário estabelecer uma reação uma relação formal entre o efeito adverso e o óbito mas é possível porque ela estava com alteração de amilase fez uma certa acidose diabética não sei dizer mas ela estava no grupo de tratamento de 20mg com isso então a letalidade do nosso serviço veja bem o serviço de referência que recebe a maior parte dos casos complicados do estado os pacientes mais graves com comorbidade se esperaria pelo menos era tolerável que houvesse uma letalidade maior morressem mais pacientes a nossa letalidade foi de 0,1% então o índice de recidivas foi de 5,8% que é uma coisa aceitável e a incidência de leishmaniose mucosa foi 0,25% também está bem abaixo do que é esperado até 5% como desfecho final então houve cura de 96% dos casos 0,1% de óbito e 4% abandonaram o segmento não podemos dizer o que aconteceu com eles sendo que pacientes de leishmaniose quando abandonam embora o percentual de abandono seja baixo para um serviço de saúde possivelmente tem alguns aqui que curaram e não voltaram porque curaram outros não então a gente não sabe exatamente o que houve com esses pacientes esse slide então é só para a gente ver se por acaso se o nosso tratamento tivesse um impacto ruim na saúde pública como nós atendemos um quarto dos pacientes notificados no estado e a maioria dos casos de mucosa e de recidiva se o nosso tratamento tivesse um impacto ruim poderia ser que ele impactasse mal tanto na letalidade quanto na prevalência de recidiva e de leishmaniose mucosa no estado então aqui nós comparamos os dados da região sudeste eu estou mostrando aqui que a região sudeste era diferente do Brasil então é interessante que os índices de letalidade recidiva mucosa no sudeste é maior do que no Brasil isso pode significar que no sudeste se notifica mais você tem mais condição de dar diagnóstico de notificar ou então que essas coisas realmente aconteçam mais porque no sudeste morra mais gente e tem surja mais mucosa não dá para dizer exatamente se é por conta de melhor notificação ou se esses números realmente são verdadeiros mas de qualquer maneira como são diferentes dos números do Brasil nós resolvemos comparar o Rio de Janeiro com o sudeste então letalidade no estado do Rio de Janeiro é inferior à região sudeste a prevalência de recidiva é mais ou menos parecida e a prevalência de leishmaniose mucosa também mais ou menos parecida um pouquinho inferior ou seja o tratamento feito por nós no INE que tem uma importância grande no estado em princípio não impactou mal nesses indicadores aqui então só para mostrar que são os manuais do Ministério da Organização Mundial de Saúde da OPAS e do Ministério e nós acreditávamos que a nossa capacidade de influência seria aqui no Ministério e daqui talvez o pessoal da OPAS se interessasse e talvez para o Ministério da Saúde se interessasse e há 30 anos estamos aí tentando convencer com esses nossos trabalhos científicos com essa experiência com o intralesional curiosamente o caminho foi inverso ou seja em 2010 a Organização Mundial de Saúde disse claramente que a leishmaniose tegumentar não é uma doença letal então deveria se preferir tratamentos com menos risco que não tivesse risco de morte e caso você fizesse o tratamento sistêmico com a dose convencional haveria uma obrigação de monitorar esses pacientes para que eles não viessem a falecer do tratamento em 2013 a Organização Pan-Americana de Saúde então atendeu a esse apelo da OMS admitiu o tratamento intralesional mas ainda com uma série de restrições trazidas de experiência de outros autores na América Latina principalmente e reconheceu que a qualidade da evidência era baixa e a força da recomendação é débil ou seja existem poucas publicações a respeito que permitam uma afirmativa mais incisiva e finalmente o manual do Ministério da Saúde em 2017 admitiu o tratamento intralesional ou seja na verdade veio de cima para baixo e quando isso aqui aconteceu então felizmente o Ministério da Saúde encontrou um grupo no Brasil com experiência suficiente de mais de 30 anos com tratamento intralesional para tentar passar essa experiência e deixar que os outros colegas de outras regiões façam sua própria experiência e quem sabe confirmem ou não os resultados do Rio de Janeiro aqui então só uma foto da página do manual que a doutora Cristina vai apresentar na aula é o seguinte e como perspectiva então como perspectiva para o tratamento intralesional embora os ensaios clínicos sejam o desenho de estudo mais adequado para se comparar esquemas de tratamento eles são raros e nós identificamos apenas um ensaio clínico controlado randomizado na América para tratar leishmaniose cutânea causada por leishmania brasileenses na Bolívia usando o intralesional então esse estudo comparava o intralesional com crioterapia creme de paromomicina e creme placebo entretanto ele não comparava com tratamento sistêmico padrão no Brasil a gente não conseguiria fazer um desenho desse estudo o CEP iria exigir que o tratamento experimental fosse comparado com tratamento padrão mas lá eles conseguiram e uma curiosidade ele referiu que usou a técnica do Oliveira Neto que foi aquela nossa primeira publicação de 97 e quando nós vamos ver a técnica que ele utilizou é bem diferente ou seja usou técnica intradérmica com cálculo de volume por área vários detalhes que são diferentes do Oliveira Neto embora ele tenha referido que usou a técnica do Oliveira Neto outra coisa também interessante que para poder calcular a amostra quando você vai querer estabelecer um estudo comparativo você tem que ter uma ideia do que é significativo ou não para calcular sua amostra e como eles não tinham experiência na Bolívia ele utilizou os 80% de eficácia daquele nosso trabalho do Oliveira Neto de 97 publicado 20 anos antes mas uma casuística de 30 anos antes e também utilizou os dados de cura espontânea na Guatemala de 20 anos antes então é uma coisa curiosa um estudo na Bolívia que utilizou parâmetros de outro país para determinar e no final também a formulação da paromomicina que foi ineficaz eles resolveram então que a paromomicina era placebo e aumentaram o grupo placebo ou seja é um ensaio clínico e também usaram aqueles critérios de cura diferente do que nós usamos aqui no Brasil então é um ensaio clínico que lógico tem seu valor mas não é muito comparável com o que nós fazemos então por conta disso nós fomos convidados pelo editor da revista de medicina de saúde de Brasília para escrever um editorial e nesse editorial nós concluímos da seguinte maneira que o tratamento com antimonial intralesional é uma técnica simples eficaz e segura podendo inclusive ser utilizada na rede de atenção básica à saúde como a doutora Cristina vai mostrar a experiência dela no interior de Minas Gerais e nós acreditamos que o seu uso como primeira opção poderá diminuir a morbidade e a letalidade relacionados ao tratamento da leishmaniose cutânea e o mais interessante é que no momento com o apoio do Ministério da Saúde encontra-se em planejamento um ensaio clínico controlado randomizado multicêntrico envolvendo diferentes estados brasileiros para comparar o tratamento com o antimoniatos de meglumina sistêmico com o antimoniatos de meglumina intralesional ou seja vai ser um ensaio clínico brasileiro que está sendo conduzido e provavelmente vai responder várias perguntas sobre a utilidade desse tratamento em diferentes regiões do nosso país isso aqui então é só uma charge uma brincadeira que um aluno lá fez comigo a doutoranda então aqui seria seria eu com uma seringa aqui na mão com a dose baixa amedrontando lá umas amastigotas e botando o flebótamo para correr também então é só uma brincadeira para acabar de uma maneira mais descontraída então muito obrigado pela atenção de todos boa tarde meu nome é Maria Cristina sou médica dermatologista e fiz o meu mestrado na Fiocruz com o tratamento da leishmaniose cutânea com o antimoniatos de meglumina eu vou apresentar para vocês a técnica e os resultados desse trabalho que eu fiz como o doutor Armando já falou o antimoniatos de meglumina na dose de 15mg durante 20 dias por via intramuscular ou intravenosa é o tratamento de escolha para a forma cutânea da LTA a dose máxima de área limitada a 3 ampolas e o tratamento intralesional foi aceito pelo Ministério da Saúde pois o antimoniatos sistêmico não garante a prevenção para a leishmaniose mucosa que é em torno de 5% menor que 5% no Brasil e no INI na Fiocruz do Rio de Janeiro esse tratamento é utilizado há mais de 35 anos com sucesso aqui são as capas dos manuais da Organização Mundial de Saúde da UPAs que fazem referência a se buscar tratamentos menos tóxicos e aí vem falando do intralesional inclusive no de 2013 já fala que para mulheres amamentando é o tratamento de escolha o intralesional e em 2017 saiu o manual do Ministério da Saúde incluindo o intralesional que foi feito esse trabalho com a participação da equipe da Fiocruz do Rio de Janeiro do Laboratório de Pesquisa Clínica e Vigilância em Leishmaniose da Fiocruz só lembrando que as recomendações da UPAs que estão nesse manual de 2013 são diferentes da experiência do INE o manual da UPAs ele faz referência que seja o tratamento utilizado só em centros de referência com lesões únicas diâmetro até 3 centímetros que não estejam localizados na cabeça e região periarticular usar a via intradérmica volume máximo por infiltração de 5 ml e o tratamento com 1 a 5 infiltrações a cada 3 a 7 dias essas restrições essas recomendações são diferentes do INE depois eu vou mostrar para vocês como é feito lá quando então na elaboração desse manual a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério solicitou a equipe da Fiocruz de Leite Maniosa da Fiocruz que a técnica fosse descrita com detalhes essa técnica do Antimaniato de Miglomina Intralesional foi aí que se deu conta que embora utilizada há mais de 30 anos ainda não havia sido publicada com detalhes então essa falta de evidências motivou a publicação de um artigo com a padronização da técnica então ao final a técnica que consta no manual é desenvolvida no INE com pequenas adaptações às recomendações da UPAs de 2013 aqui é o artigo que foi publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical em dezembro de 2016 vocês podem acessar online que está a padronização da técnica como também está no manual do Ministério da Saúde aqui é a capa do manual onde eles fazem referência que foi utilizada a experiência da Fiocruz do Rio de Janeiro algumas fotos fotos de pacientes que eu tratei foi uma lesão no cotovelo e vocês veem aqui é a foto de como a gente injeta e a lesão ficar entumecida elevada quais as restrições que ainda constam no manual que são diferentes do INE o manual do Ministério recomenda que se sejam tratadas somente lesões únicas diâmetro até 3 centímetros e contraindica a localização periarticular e na cabeça isso com o tempo à medida que nós formos publicando trabalhos mostrando que essas restrições não fazem muito sentido porque a gente pode tratar mais de uma lesão com um bom resultado então isso com o tempo provavelmente vai cair também vai ser demonstrado que não fazem sentido essas restrições a técnica que está padronizada que foi publicada no manual e foi publicada na revista é o seguinte é feito anticepsia álcool 70 ou clorexidine anestesia local com lidocaina 1 a 2% injetável naqueles pacientes que referem dor agulha relativamente comprida e calibrosa por exemplo 30 por 0,8 milímetros seringa com conexão de rosca para evitar que haja o extravasamento do medicamento porque às vezes o tecido pela infiltração é um tecido que a gente encontra uma resistência para injetar inserir a agulha meio a um centímetro do bordo da lesão aprofundando em direção subcutânea ao centro da lesão aí você injeta um volume e vai mudando a agulha de lugar aspirar antes para evitar a injeção intravascular infiltrar a base da lesão até que ela fique entumecida e elevada o que se dá em geral com 5 a 20 ml é recomendado usar luvas óculos máscara e vental pois o líquido pode extravasar em lesões maiores e mais friáveis o líquido pode extravasar através da superfície da úlcera aqui é uma visão do posto de saúde que eu atendia na cidade de Timóteo em Minas Gerais para mostrar que é uma sala comum que não precisa de muito aparato é só você ter os equipamentos de proteção a luva pode ser descartável aqui a anestesia feita com uma agulha fina e o medicamento injetado com uma agulha mais grossa essa aqui é a foto que vocês veem a lesão aqui a gente injeta no bordo os 4 pontos em geral faz 4 pontos cardiais e o volume até que a lesão fique com esse aspecto elevado entumecida aqui é uma lesão no dorso então esse volume vai variar de acordo com a localização cotovelo como é esse caso geralmente precisa de um volume menor do que uma região do dorso por exemplo agora tem dois filminhos que vão ser disponibilizados para vocês um link que vocês depois tenham acesso e vejam o filme com a administração do intralesional obrigada agora vai vir a terceira apresentação então vamos dar continuidade e vou mostrar para vocês a experiência do tratamento feito em uma unidade básica de saúde na cidade de Timóteo Timóteo é uma cidade de Minas a 200 quilômetros de Belo Horizonte fica no leste de Minas e faz parte de uma micro região que inclui Ipatinga Coronel Fabriciano e outras cidades adjacentes uma população Timóteo tem 88 mil e juntando essa micro região cerca de uns 500 mil habitantes uma região que tem o parque do Rio Doce que é uma área de Mata Atlântica lembrando a capa do manual que consta a nossa técnica relembrando as restrições que são mantidas no manual a que seja feito em lesão única diâmetro até 3 centímetros e contraindicado região periarticular e cabeça mostrar eficácia a segurança do tratamento da leishmaniose com etimaniato de miglumina intralesional na Unidade Básica de Saúde Primavera em Timóteo foi a dissertação do meu mestrado em pesquisa clínica que eu fiz apresentação à defesa no dia 10 de maio meus orientadores foram a doutora Armanda e a doutora Cláudia o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Fiocruz e os pacientes incluídos no estudo prospectivo assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido esse foi um artigo que foi submetido para publicação que foram seis pacientes que eu tratei em Timóteo que eu tive dificuldade de tratamento porque eles tinham restrição ao tratamento sistêmico com glucantime eles teve casos também de uma má resposta de reativação de lesões e eu entrei em contato com os profissionais do grupo de leishmaniose da Fiocruz e eles me orientaram a fazer o intralesional então no período de 2011 a 2015 eu fiz em seis pacientes em Timóteo foram tratados com sucesso eles tinham mais de duas até duas lesões com tamanho maior que 3 centímetros e tratei pacientes com lesão periarticular ou cabeça fiz anestesia local em um paciente somente o volume filtrado foi acima de 5 ml e teve cura sem toxicidade clínica laboratorial ou no eletrocardiograma eu comparei os resultados desse estudo prospectivo que foi o objeto da minha dissertação de mestrado eu comparei os resultados com a série histórica de pacientes que eu tratei com o sistêmico que até 2015 até eu começar o intralesional eu tratava com o sistêmico na dose padrão e foram 10 anos que eu fiz o levantamento desses prontuários dos pacientes tratados com o sistêmico então o método dessa série histórica tratado com o sistêmico foi a análise de prontuários dos pacientes tratados com a dose de 10 a 20 mg por via intramuscular ou intravenosa por 20 a 30 dias entre julho de 2006 e outubro de 2015 foram coletados dados demográficos clínicos de resposta ao tratamento a eficácia do tratamento foi avaliada e do grupo tratado com o intralesional com o AML foi uma amostra de 30 pacientes atendidos na unidade básica Primavera em Timóteo que assinaram o termo de consentimento livre esclarecido os pacientes incluídos foram aqueles que tivessem diagnóstico clínico epidemiológico de leishmaniose cutânea mais um exame direto ou a reação de mantinipos positivo a ausência de lesão mucosa ao exame otorrino-laringológico então na primeira consulta eu já solicitava a avaliação do otorrino para descartar a lesão mucosa eu não fiz restrição a que pacientes que tivessem um tratamento anterior pudessem ser retratados com o antimoniato de meglomina intralesional mas no meu grupo todos os pacientes tem ausência de tratamento anterior são virgens de tratamento com glucantina foram excluídos gestantes ou ausência de método contraceptivo mais de 5 lesões não contíguas idade menor de 10 anos aqui esse quadro mostra o cronograma desse tratamento foi do projeto na realidade foram programadas 9 consultas os pacientes acompanhados durante um ano documentação fotográfica e exame dermatológico em todas as consultas a história clínica basal feita no primeiro na primeira consulta e no dia 1 que é o primeiro dia de tratamento nessa pré-consulta nesse pré-tratamento a gente encaminhava para o otorrino e todos agora estão passando por reavaliação para excluir lesões mucosas solicitados hemograma bioquímica e eletrocardiograma esses exames foram realizados 30 dias após a última sequência de tratamento por que 30 dias após? porque a gente no posto de saúde não tinha condições de fazer monitoramento como é feito na Fiocruz ou em centros de referência que eles monitoram a cada 10 dias então foi feito antes para excluir qualquer comorbidade e 30 dias depois após a última sequência de tratamento o tratamento realizado nos dias 1 15 e 30 então 3 infiltrações a cada 15 dias os eventos adversos avaliados no dia 1 15 30 e até qualquer evento até que houvesse no dia 60 30 dias após a última infiltração a técnica que eu utilizei diferiu da técnica que está no ministério e da utilizada no INE pois eu passei um creme de lidocaína tópica 30 minutos antes do procedimento e fiz anestesia local com lidocaína em todos os pacientes eu acho que isso eu estava com um pouco de medo de não conseguir a adesão dos pacientes que eles tivessem medo de dor quando fala tomar uma injeção próxima da ferida já assusta um pouco então retirada minha experiência de consultório de passar creme para procedimento estético eu resolvi aplicar isso foi controverso tinha pacientes que achavam que diminuía um pouco a dor da picada da anestesia mas nem todos referiram melhora então eu atualmente eu não tenho mais passado o creme tópico só faço anestesia local quando o paciente opta por fazer com anestesia antes todos os pacientes foram solicitados a avaliar a dor do procedimento incluindo a anestesia local e a aplicação intralesional que fossem dados graus de 0 até 4 sendo 0 ausência de dor e 4 uma dor insuportável para os pacientes pediátricos eu solicitei que utilizassem a escala de face de um angbeik de 0 a 10 essa escala das carinhas eu considerei uma resposta terapêutica inicial favorável a epitalização total até o dia 120 a resposta terapêutica tardia seria progressão para cicatrização como o doutor Armando falou aquela evolução constante para uma melhora que houvesse desaparecimento de crostas escamação infiltração e eritema até um ano após a epitalização ausência de regressão a qualquer estágio anterior então uma lesão que já estivesse na fase só de eritema não poderia ter uma ulceração novamente ausência de lesão mucosa no dia 360 dentro dos desfechos de segurança a monitorização clínica laboratorial de eletrocardiograma essa classificação da gravidade dos eventos adversos foi adaptada da tabela deles 92 e foi considerado o efeito adverso a relação causal provável ou possível com o tratamento qualquer evento que tivesse uma causa provável possível então foram tratados 30 pacientes incluídos entre dezembro de 2015 e julho de 2016 desses 12 eram mulheres e 18 homens a idade variou de 10 a 68 anos o tempo de evolução de 15 dias a 9 meses 10% dos pacientes tinham linfangite 30% tinha mais de uma lesão tratei pacientes com 2 a 5 lesões foram tratadas 49 lesões a maioria nos membros inferiores mas 8% tinha lesões em cabeça e pescoço se eu fosse seguir estritamente os critérios da OPAS e do Ministério da Saúde eu só poderia tratar dois pacientes pois 28 deles não se enquadravam dentro dessas recomendações tinha alguma restrição isso corresponde a 93 mil por cento pois 9 pacientes tinham duas ou mais lesões 5 pacientes tinham diâmetro maior do que 3 centímetros 13 pacientes tinham lesões periarticulares 2 pacientes na cabeça em 26 pacientes eu fiz mais de 5 ml por infiltração a reação de montenegro em 90% dos pacientes foi positivo e não reator em 6,5% o exame direto foi positivo em 100% dos pacientes agora não está tendo mais montenegro então a gente tem que lançar a mão mesmo do exame direto e do diagnóstico clínico mesmo nesse grupo de pacientes eu apliquei o volume entre 3 e 33 ml sendo a mediana de 10 ml com relação a dor 70% a considerou leve a moderada e somente 6,5% intensa ausente em 23,5% avaliação dos efeitos adversos eles foram leves a moderados não houve necessidade de interrupção do tratamento em nenhum dos 30 pacientes e dentro dos efeitos adversos clínicos foram relatados dor local edema e meritema prurido vesículas e cefaleia laboratoriais aumentos de TGO e TGP e neutropenia que regrediram e eletrocardiográficos teve o alargamento do QT em uma paciente e teve surgimento de bloqueio incompleto de ramo direito e bloqueio anterior esquerdo mas como essas não são alterações descritas pelo uso do glucantime eu estou entrando em contato discutindo isso melhor com o cardiologista que acompanhou a equipe porque às vezes o paciente já tinha um bloqueio e apareceu um M bloqueio para ver se a gente pode ver alguma outra causa dessas alterações a resposta terapêutica inicial a epitelização total foi uma boa resposta a três infiltrações 66,5% naqueles pacientes que eu fiz uma quarta e uma quinta quando esse número é somado atinge 90% de boa resposta e má resposta em 10% dos pacientes aqui é um quadro que eu comparo essa série histórica que eu tratei com o sistêmico dos 76 pacientes que eu incluí de julho de 2006 outubro de 2015 com os 30 pacientes do grupo do intralesional de dezembro de 2015 a julho de 2016 eles eram grupos semelhantes em idade até na porcentagem de homens e mulheres no número de lesões no tempo de evolução eu gostaria de chamar atenção primeiro de uma boa resposta ao primeiro tratamento que foi de 82% no grupo sistêmico 66,5% no intralesional mas quando feito um segundo tratamento subiu para 89,5% no sistêmico e 90% no intralesional a dose acumulada no primeiro tratamento do sistêmico teve uma mediana de 16,200 e 2,430 no intralesional quando se soma o primeiro e o segundo tratamento a mediana de 32,400 no sistêmico e 3,402 no intralesional número de doses aplicadas de 20 a 30 no primeiro tratamento 3 no intralesional e 40 a 50 no somando o primeiro e o segundo tratamento e 4 a 5 no intralesional então vocês podem observar essa discrepância enorme de dose acumulada por tratamento e isso leva a menos efeitos adversos é por isso que a gente considera um tratamento muito mais seguro imagina você aplicar somente 3 doses ou até mesmo 5 ou seja 6 ao invés de 40 50 aqui só lembrando essa evolução o primeiro a úlcera a epitelização com crosta a fase de descamação que ainda tem um pouco de infiltração aos poucos vai regredindo a infiltração deixando só um eritema que também regride até ficar só uma cicatriz agora eu vou mostrar para vocês as fotos de alguns dos tratamentos que eu realizei esse aqui é uma paciente com uma lesão no cunho quer dizer uma região periarticular uma lesão extensa que no dia 30 90 e 360 só resta uma cicatriz também um outro caso de boa resposta de uma lesão próxima ao maleulo no maleulo e no dia 210 já não tem mais infiltração aqui no dia 120 ainda tinha um pouquinho de infiltração no centro uma lesão no dorso com ulcerada com bastante crostas que foi evoluindo até não restar mais nenhuma lesão em atividade só cicatriz eu trouxe também os casos de má resposta para vocês verem então era um paciente com lesão na mão na têmpora e na orelha com dia 30 após duas infiltrações estava epitelizado mas no dia 120 as lesões reativaram surgiram novas lesões então ele foi tratado com esquema sistêmico mas o sistema o sistêmico com o esquema de dose baixa por ele ser idoso e ser alcoólatra e eu ainda fiz em três séries de dez dias fazia dez dias descansava dez mais dez dias para diminuir esses efeitos adversos e ele retornou no dia 240 totalmente curado e permanece assim outra má resposta uma lesão na mão entre o colegar e o primeiro dedo com 30 dias a lesão estava desinfiltrando já tinha começado a epitelização só que no dia 140 ele retorna com reativação das lesões linfangite ulcerada lesão em face no dorso quando eu institui o sistêmico com glucantime na dose de 15 miligramas por 30 dias então dez dias depois ele estava de terminado o tratamento ele estava bem as lesões regrediram mas no dia 210 ele volta quando eu novamente fiz outra série de glucantime só que dessa vez foi 15 miligramas também só que três séries de dez dias e ele se mantém curado uma má resposta inicial com uma boa resposta a uma quarta infiltração então essa paciente foi submetida a quatro aplicações lesão dia 15 30 lesão vai regredindo lentamente no dia 60 vocês podem notar que ainda não está epitelizada ainda tem úlcera dia 90 como teve uma pior um aumento do diâmetro principalmente dessa segunda dessa lesão do meio eu fiz uma quarta infiltração e ela foi sendo acompanhada e nesse acompanhamento a gente via que aqui apesar de ser os dias 120 quando se preconiza que tenha um segundo tratamento uma segunda mais uma infiltração como estava tinha tido uma melhora muito grande em 30 dias eu fui acompanhando aqui ainda tinha uma pequena área ulcerada mas as outras lesões já desinfiltradas e ela cicatrizou totalmente sem precisar de nada além de quatro infiltrações aqui também teve uma uma boa resposta com quatro infiltrações vocês veem que a lesão vai regredindo lentamente uma lesão na perna de uma paciente mais idosa no dia 90 ela não estava não estava tendo uma melhora significativa eu fiz uma quarta infiltração e foi sendo acompanhada até cicatrizar completamente nessa paciente que era jovem não tinha nenhuma comorbidade mas fiz cinco infiltrações lesão na na perna e no dia 75 aquela lesão que já já estava bem melhor ela voltou a ficar eritematosa aumentou de tamanho surgiu uma pequena área ulcerada à esquerda então eu fiz uma quarta infiltração a lesão foi regredindo só que no dia 150 ela teve uma piora ela voltou a ficar mais infiltrada e uma quinta infiltração ela foi progredindo para a cura até ficar totalmente plana e sem infiltração somente cicatriz esse é um outro caso de uma lesão única no joelho mas que o paciente tinha muito trauma então eu fiquei observando essa área aqui e ela foi aumentando então eu fiz uma quarta infiltração fiz uma quinta porque aqui essa parte ulcerada também estava tendo uma piora e com cinco infiltrações a lesão regrediu completamente hoje hoje é só uma cicatriz esse foi o caso que eu fiz um volume maior porque ele tinha cinco lesões e cinco lesões extensas duas no abdômen orelha infraxilar e cotovelo com quinze dias as lesões estavam epitelizadas ainda tinha infiltração mas já epitelizadas só que no dia sessenta houve uma piora elas voltaram a ficar ulceradas aquela que já estava totalmente epitelizada voltou a ter úlcera ficou mais infiltrada fiz uma quarta infiltração e quando ele voltou no dia 120 até pensei e institui o sistêmico porque as lesões ainda não estavam boas mas ele pediu que não queria ele tinha pressão alta ele queria insistir mais um pouco no intralesional também e foi feita uma quinta infiltração e o paciente teve uma boa evolução e dia 300 as lesões desinfiltradas e continuam epitelizadas sem recidiva sem reativação um outro caso também de uma lesão no antebraço foi feita uma quarta e uma quinta infiltração porque estava uma evolução muito lenta teve um aumento da área ulcerada aqui foi feita uma quinta infiltração já me perguntaram mas por que aqui eu não poderia ter esperado talvez mas esse paciente era bastante rebelde ele era difícil de comparecer as consultas então eu por segurança fiz uma quinta porque estava também uma evolução muito lenta essa é uma boa resposta com evolução lenta você vê uma lesão extensa na região pré-tibial e que eu fiz só três infiltrações porque a cada dia que ela ia estava melhorando mais então dia 240 tinha uma área muito pequena de ainda ulcerada e no dia 300 completamente cicatrizada sem haver necessidade de mais do que três infiltrações isso que foi repercussão na mídia que esse trabalho causou um impacto sendo que no site da Fiocruz foi feita uma entrevista uma reportagem também na agência Fiocruz de notícias na minha cidade que eu repassei para os médicos do programa de saúde da família esse é um jornal de Ipatinga nova técnica no tratamento da leishmaniose que fala que Timóteo tornou-se referência no tratamento da leishmaniose e no Google imagens algumas fotos da capacitação dos cursos e das reportagens a equipe da Fiocruz e de Timóteo muito obrigada dizer que nós estamos à disposição para mais esclarecimentos qualquer dúvida vocês vejam o filme vejam o vídeo e se sentirem necessidade de uma capacitação de um treinamento entrar em contato com a gente ou com a Secretaria de Estado para ver se é viável fazer um treinamento ao vivo com vocês muito obrigada e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto